Então será assim. Uma pequena ficção. À beira do rio, dois homens prestam a atravessá-lo. Deram conta de um pequeno escorpião que se afogava. Um dos homens, talvez eu, porque não, peguei no escorpião e atravessamos os dois esse riacho. Não é que o safado escorpião me morde no fim da travessia? O meu companheiro disse-me. Bolas, porque não o matas e o devolves outra vez ao rio que ele se afoga? Porque não é da minha índole. O homem não sabe mais que os outros animais. Sabe menos. Eles sabem o que precisam saber. Nós, não. Do ponto de vista simbólico, estes combates, porque de um combate ritualizado se trata com séculos, com séculos, faz parte da nossa civilização. E não é por causa disso que nós temos que deitar à forma aquilo que são os rituais simbólicos e essenciais de uma civilização, em nome de pretensos moralistas, amiguinhos dos cavalos ou dos douros. Bem, ao longo da história da humanidade, já muitas tradições fortemente enraizadas nas culturas, nos povos, nas nações, foram abolidas precisamente por haver uma evolução dos costumes, por haver uma evolução da mentalidade e da consciência ética. Assim, penso que vai acontecer com a torma aqui em Portugal, mais tarde ou mais cedo. Os homens são animais muito estranhos. Uma mistura do nervosismo de um cavalo, da teimosia de uma mula e da malícia de um camelo. Aplausos 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 Amém. 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 Só que ao homem não lhe basta o cavalo, a mula e o camelo. É por isso que ele inventa novos animais. Como o centauro, a quimera ou o grifo, o touro é um animal inventado pelos homens. Na antiguidade clássica, os homens inventaram o touro como animal mitológico, através dos sacrifícios religiosos. No culto de Mitra, os homens inventaram Deus através da morte do touro. Nos dias de hoje, os homens continuam a inventar o touro. O ganadeiro inventa o touro como um animal bravo que realiza a sua natureza de lutador na luta. O sociólogo inventa o touro como um animal de catarse coletiva, através do qual se esvaziam as pulsões de violência e os instintos perversos. E com todas estas criações, os homens acabaram por inventar o touro como um animal bestial. Sobre o touro, haveriam de inventar também uma série bestialidades. Se fosse olhar para uma corrida de touros à portuguesa, você vê um cavalo que às vezes, é um cavalo que é um cavalo que é um cavalo que é um cavalo que é um cavalo. É colhido e é magoado. Vê um touro que leva umas banderilhas e que lhe refere a pele, não é? E que lhe entra numa massa muscular dois centímetros, três centímetros, não faço ideia. O que para a proporção de um touro não será uma coisa do outro mundo. Eu já ouvi dizer que o touro tem um excesso de sangue e precisa de ser sangrado. Um matador uma vez disse-me que um touro precisa perder ali uns litros bons de sangue para se sentir bem. E que ele próprio já levou umas coronadas e quando estava a sangrar é que ele se sentia bem. Quer dizer, já ouvi esse tipo de argumentos, não é? Mas, obviamente, isto não convence ninguém com o mínimo de bom senso. As pessoas podem dizer o que quiserem, podem imaginar que o touro não sofre. Mas quando se olha para um touro esgotado, estenuado, a sangrar por todo o lado, quer dizer, é evidente que aquele é de mal sofre. Tenho filhos que gosto, outros que não gostam da festa brava. Mas todos nós gostamos de cavalos e de touros. Todos nós. E, portanto, e de cães e de gatos. Eu sou criador de cães. Tenho uma relação com os cães muito íntima. Deu-me para aí. Podiam ter dado para criaturas ou cavalos. Mas, desde muito puto, tive sempre esta relação com os cães. E, portanto, não quero mal nenhum aos animais. Pelo contrário, sou padrinho de dois lobos que lhes paga a alimentação. Tenho uma relação com os animais muito intensa. A nossa rejeição da tal maquia também não tem a ver só com o sofrimento dos animais. Nós pensamos que é um espetáculo que contribui para o aviltamento, para a degradação do próprio homem. Porque convida a insensibilidade perante o sofrimento do outro. O problema do sofrimento. O problema do sofrimento nos animais é um problema que coexiste com o sofrimento humano. E, no quadro desses sofrimentos, poderão dizer que é um sofrimento gratuito. Também é um sofrimento gratuito a aflição do trapezista no circo. E estudos recentes de natureza sociológica, psicológica, mostram que quando nós nos tornamos ou aprendemos a ser indiferentes ao sofrimento dos animais, mais facilmente nos tornamos também causa de sofrimento para os homens. Mais facilmente adquirimos comportamentos antissociais e até criminosos. Em 2008, o Tribunal Internacional dos Direitos dos Animais inventou uma condenação ao ex-presidente português Jorge Sampaio e ao antigo primeiro-ministro Durão Barroso por atentados contra os direitos dos animais nas corridas de touros. Se ler bem a petição que eu enviei, que puse na internet, tem sobretudo a ver com a defesa da terra, dos direitos dos homens e dos direitos dos animais. Porque eu acho que o mundo do século XXI é obrigatoriamente, depois destas crises todas, ou com estas crises todas, estas crises julgueu-se um sinal, para o maior desafio que os homens têm pela frente, que é artículo aos direitos do homem, aos direitos da terra e aos direitos dos animais. É um argumento no mínimo cómico. Como é que se defendem os direitos dos animais, contrariando exatamente aquilo que é a sua maior aspiração, que é o bem-estar e a ausência de sofrimento. Eu não respeito os animais torturados. Não respeito os direitos dos animais torturados. No século XVI, o Papa Pio V inventou a extinção das corridas de touros. E o secretário-geral do Vaticano inventou um documento que define as touradas como um espetáculo bestial. Já a Igreja Católica Portuguesa, também ela muito inventiva, inventou as corridas de touros, patrocinadas pela Santa Casa da Misericórdia. Eu penso que é uma sucedência dos princípios fundamentais da Igreja. Aos gostos populares de certos setores da população e aos interesses económicos e financeiros de um grupo restrito de ganadeiros, de criadores de gado. É uma tentativa da Igreja se manter perto do povo, mas pelos piores motivos. Porque, efetivamente, mesmo o catecismo católico está consagrado que não é ético fazer sofrer os animais desnecessariamente. E a tourada é uma forma de fazer sofrer os animais desnecessariamente. O homem não tem qualquer necessidade vital que seja satisfeita pelo facto de fazer sofrer o touro e também o cavalo. Portanto, nesse sentido, vai contra os valores da própria tradição cristã católica e vai fundamentalmente contra os valores franciscanos, que, aliás, estão muito presentes em Portugal e aos quais os portugueses são muito sensíveis. Há uma corrida de touros. É, também para muita gente, de uma religiosidade muito intensa, não é? E que também tem os seus prosélitos. Quer dizer, também é verdade, que também tem os seus prosélitos. Mas esta entrevista é comigo, não é? Com essa gente, não é? Portanto... É óbvio que, em termos culturais, a tourmaquia é um fenómeno, é o que resta de um fenómeno arcaico em que, de algum modo, se celebra o lado trágico da vida, o confronto com a morte, a possibilidade da vida a qualquer momento de ser interrompida pela morte. E nós vemos que o comportamento dos homens, em muitas culturas, o homem precisa de uma espécie de catarse, não é? Precisa-se expor ao risco, ao perigo, ou o faz no confronto com os animais ou o faz de outra forma. O que nós pensamos é que a evolução da mentalidade, a evolução da consciência ética pode levar-nos a procurarmos fazer essa catarse, essa exacerbação das nossas poluções e das nossas emoções, de outros modos, sem prejudicar necessariamente os animais. Eu não estou disponível para aturar beatos, nem da Igreja Católica, nem das Maná, nem da Jeová, nem dos todos. Porque de fé eu sei muito pouco. Não tenho nenhuma especialidade teologal. Agora, discutir fé eu não sou capaz. E quando se entra no território da fé e se perde a lucidez por completo, eu não vou a debates desses, nem vou a discussões dessas. Isso fica para teólogos e para crentes absolutos. Aplausos 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 sofre, ou a tradição em que anda. Relativamente ao sofrimento, o que lhe posso dizer é que o touro, enquanto mamífero, é um animal que tem um circuito neurosensorial que, de facto, é idêntico ao de qualquer outro mamífero, é idêntico, obviamente, ao de um humano, e que esse circuito, existindo e não estando lesionado, implica que o animal, perante determinados tipos de estimulação, vai sentir efetivamente dor, que, de facto, está a sofrer com o seu comportamento. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que porque um animal ataca, então não está a sofrer, mas os animais têm, de facto, formas diferentes de responder em situações de perigo, em situações em que a sua integridade física é ameaçada. Há animais que fogem, sempre, há animais que, dependendo das circunstâncias da sua avaliação da situação, fogem às vezes e atacam, é chamada fuga para a frente. O touro é muito um animal desse tipo, tem comportamentos de evitamento, mas também tem comportamentos de fuga para a frente, de ataque, quando, de facto, não tem nenhum outro tipo de alternativa. Colo Forcado Efetivamente, há pessoas que, por um lado, não são capazes de se pôr empaticamente no lugar do animal, distanciam-se face ao animal, mas por vezes gostam de alguma medida de violência, gostam de alguma medida de sangue e, por vezes, colocam-se mais no lugar do toureiro do que o touro. E, portanto, de algum modo, admiram alguma medida de habilidade, alguma medida de força, alguma medida de coragem. E isso é que lhes permite criarem também esse distanciamento, jogo eu. Mas penso que há haver identificação por parte das pessoas, infelizmente, em vez de ser com tudo o que se passa ali, ser uma observação fina, é sobretudo uma projeção da figura do toureiro. Muitas vezes é uma pessoa que estava investida, é uma pessoa elegante, é uma pessoa com alguma habilidade, realmente, com algum talento. Portanto, as pessoas agarram-se a essa parte do espetáculo para justificar o todo. Infligir sofrimento que não serve para nada é considerado uma crueldade. Os seres humanos aprendem muitíssimo por observação. Nomeadamente, as crianças aprendem muito por observação dos modelos de referência e de identificação que são os adultos. Em primeiro lugar, os cuidadores, ou seja, os pais, numa grande parte das instituições. Primeira coisa, quando os pais levam a criança à tourada, estão desde logo a transmitir à criança que, na opinião deles pais, que são extremamente importantes na vida delas, as touradas são boas, são uma coisa boa, são uma coisa que se pode proteger, defender, cultivar. Por outro lado, depois, a criança vai ver um espetáculo, que eu diria, de ultra-violência. Onde há sangue, onde um animal é torturado publicamente, onde as pessoas se erguem, por vezes aplaudindo-o, mais ou menos histericamente em alguns casos, quando há mais sangue ainda e quando se passam coisas particularmente violentas. Eu acho que, realmente, numa sociedade em que cada vez mais, de certa forma, a violência está-se a tornar usual e a violência virtual, nós sabemos que, como há jogos que são rapidamente disseminados por interesses negativos para manter as pessoas numa vibração de conflito com outros povos ou de superioridade, seja racial, seja nacional, seja o que quer que seja, não é? Portanto, a criança é um meio muito permeável e é realmente a matéria mais moldável, não é? E como o Fernando Pessoa diz, mensagem, mensagem, não é? A mens age na mola, na parte de mola, que é a matéria também sensível, não é? Portanto, Pessoa foi um homem que procurou alimentar a humanidade e os portugueses sonhos muito mais criativos e universalistas, não é? Se nós estamos a facultar, sobretudo, às crianças de terra e idade e, vamos lá, imagens de violência, etc., e de sofrimento, estamos, no fundo, a criar mais condições para que isso aconteça depois na sociedade. Muita gente vai buscar, justamente, vai invocar tradições mais ou menos simbólicas para justificar o presente. Temos que perpetuar a tradição, temos que repeti-la. Nesse caso, por que não respeitar uma antiga tradição cartaginese em fazer sacrifícios de crianças humanas atirando-as ao fogo para honrar o Deus Baal? É uma tradição, como outra qualquer, não é verdade? Apesar de vivermos em tempo de vacas magras, todos os anos os ganadeiros espanhóis e portugueses recebem 50 milhões de euros da União Europeia. Os fundos europeus, destinados a pecuária e bovinicultura, são reinventados pelos ganadeiros nas corridas de touros. São também várias as câmaras municipais que inventam orçamentos para subsidiar as corridas de touros. Entre os apoios autárquicos e o dinheiro público do Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas, são inventados, anualmente, 16 milhões de euros para apoiar os empresários touromáquicos. A perspectiva é de um Presidente de Câmara de uma região que vive de uma economia agropecuária muito importante no que respeita à criação de cavalos e no que respeita à criação de touros e não aceitar que esta economia seja posta em causa, destruindo a vida de milhares e milhares de pessoas, de milhares de camponeses, destruindo vilas, vilas inteiras. Se, de facto, o interesse dos ganadeiros, dos criadores é manter os animais na sua existência livre, etc., pois consagrem o espaço em que eles se encontram, os montados, uma espécie de santuários de vida selvagem, que possam ser também, onde se possam promover indústrias culturais, onde se possam promover visitas, que sejam lugares de atração turística. De mesmo modo que há santuários de chimpanzés e de primários, são extremamente difíceis de manter, porque é que não há de haver santuários do touro numa paisagem onde ele tem sido criado com um enquadramento tipo santuário ou quinta pedagógica. Na quinta é sempre um espaço mais pequeno, mas, de facto, dentro da paisagem, preservando, de facto, a história da criação de touro. Por que não? E sem fazer sofrer indivíduo nenhum. Quando sentir um ratinho a roer, aprovo-os canapés-bandarilha. BANDARILHA! Que maravilha! Canapés-bandarilha para toda a pavilha. Aliás, acho que é importante ter memória histórica e aprendermos com os erros do passado, porque de muitos erros construíram-se coisas muito mais bonitas e interessantes. Eu, pessoalmente, tenho pena que a Praça do Campo Pequeno esteja associada a um espetáculo que causa, de facto, sofrimento, porque está ali um espaço cuja memória poderia ser preservada e dizer, nós crescemos, nós amadurecemos, agora só fazemos aqui concertos. Música 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 Na Bretanha, a três quilómetros da floresta onde o rei Artur empunhou a Excalibur, o francês Christophe Tomás, iniciou um combate para reinventar o terrível touro bravo. Christophe salvou um touro de Lide e tenta provar ao mundo que a sua invenção tem pernas para andar. Música 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 En fait, a data de mon enfance, j'avais 7, 8 anos, quando no village voisin, n'y avait um immense tapis mural, que representava uma cena de corrida. Então, a cena era muito forte, pois o taureau, apesar de que ele havia as banderas, ele não era quase quase não morto. Então, eu me lembro, com o pai, quando eu ia na essa piscina, eu ia bem ver esse tapis, porque, para mim, isso representava um animal e um homem que joguam juntos. E o dia que eu me expliquei o que aconteceu na escena de corrida, eu me disse como pode-se fazer um animal? E eu me disse um dia que eu souberia esse taureau. Eu fiz um todo pequeno, como a maioria dos animais que nos entouram, os cachos, os cachos que nós habitamos ao homem, para que ele esteja com nós e que não tenha nenhum problema, nem para nós, nem para nós. E, assim, como a habitação, tem uma interação entre nós dois. E, assim, eu acho que ele realmente precisa de contacto com mim. M'apporte-la joia de me rendre aux arts de l'amour. M'apporte-la joia de me rendre aux arts de l'amour. M'apporte-la joia de me rendre aux arts de l'amour. M'apporte-la joia de me rendre aux arts de l'amour. M'apporte-la joia de me rendre aux arts de l'amour. Um paisagem, um tableau, S.O.S. Humanidade As a morse das,ai o barco, S.O.S. Humanidade As a morse das,ai o barco, S.O.S.! As a morse das,ai o barco, S.O.S. Os ventos atravessam meu corpo Quando você dança comigo O sol rica o corpo Quando você dorme comigo T'appartenir, te rejoindre Ô doré du jour M'apporte la joie De me rendre aux arts de l'amour T'appartenir, te rejoindre Ô doré du jour M'apporte la joie M'apporte la joie M'apporte la joie M'apporte la joie Correira! Correira! Correira!